Skill de 3 de 3, de KOF Agora pode tomar alguma cana de café, caralho Que cuidado, para cá O que o que? O que o que? Apenas que ele vai dar certo Não há nada Olha que pode ser perto Apenas um o que? Apenas um o que? Apenas um o que? cara não me repara que era o suicida é da puta da shotkin barro do caralho bugou a puta da câmera na shotkin é para ganhar tudo é para ganhar tudo mesmo outro cofre de 3 horas nunca eu reparei aqui é mais um são 4 cofres nível 3 4 chance de planos caríssimos às vezes vem planos de merda né planos que eu já tenho ou nada vem a armor só aqui não é pior não vir planos é vir armor fraco não sendo nível 45 é merda não é mesmo eu já me esqueci de um sítio de um cofre o 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 já liberou para combat shotgun, short scoffer, hacks, hatchet, pai e pistola, x-caleb, não dá mais nada. Ih caralho, esta é uma 566-566-10, e a lendária que eu estou a usar? Isto é tudo que dá para destruir, que não é lendária, mas esta também não está má. Polimer combat à arma, 10kg, deixa-me ver aqui. Ah, bem parece que eu não estava com a armadura. Me parece que eu não estava com a armadura. Parece que isto estava a dar 56, esta dá 57, 57. A lendária é melhor. Me parece que eu estava a levar dando para a puta que pariu, não sou tão fraco. Não reparei que sou equipa a roupa, fico sem armadura. Tata merda que ele deu, foda-se. Chef set, sou um chefe. Blueprint. Mais um bocadinho de jo... Olá. Não é nada, parecia. É que os modos pesam 1kg que eu estou... Bastante tudo são modificações de armas. Aqui é outro. Aqui é o que eu sou esquís. Agora leva pouco dano. Eu não sei que parque é esta que dá. Pode dizer que furei-o? Causei dano no galáctico. Estou sempre a um nível 50 aqui. A nossa granada, sempre. Sempre tem um. Sempre um ou dois que dropam. Filha da puta, mas não é verdade. E vou vindo 6 aqui armadinho otário. Outcome walker. Eu já tenho 3. Não preciso de manião, ou de 2. Deixe-o comigo hacker. São armas de agredir, mas é mais um item de coleção do que uma arma de bater propriamente. O que é que vai usar uma arma? É isto sim, é uma arma. E das boas. Overdrive. Aqui tem um pouquinho a coisa. E até mais, que os gays já dão luta. Guitar sword. E creio gelo. Creio gelo, não creio. É a munição de gelo. Munição de gelo, 16 logo. Se eu achava raro encontrar um. Estão... Estão 16 neste. Estão 16 neste. Estão 16 neste. Este é o recordista. Telefone. Vamos atender as minhocas... As minhocas. Não sei o que é que é a dizer... É a combinar mas, para onde disse minhocas? A toa... só que não tinha nada para combinar, telefonar, sei lá, achar-me frar, não, não me dá, espera aí, vamos ver os livros todos, vou encerrar-se a pianta aqui, isto tudo dá a janka, se ainda é porra da luz, não sei nada, não dá para pegar neste copo, engraçado, nem neste garfo, vai estar intacto, não há nada intacto para ti, se é que é copos, não se és, dão um tiro às peixas, eu vendo, destruo sempre o dinheiro, para roupa, por isso que eu tenho aqui mil de roupa já, sem exagir, 6xandos pá, 6xandos, spoiler admit, não quero só quero as peles, o rovo fertilizante, aqui é o cemitério dos animais, a espada de mito está toda a fudida, o rovo fertilizante, 2, o rovo fertilizante, 2, o rovo fertilizante, 2, olha, se daí não me atacasses, não percebo, se vocês não querem morrer, eu não me ataque, eu não me fazia mal, se não me atacasse, a não ser que tivessem loot, o que eu queria, algo que eu queria, tinha muito, tipo, um fato, mas não isso, aqui é a roupa mágica, outro que eu fui nível 3, o que é que eu fiz? Qualquer plano, o que eu ainda não tenho, tipo, brinquedos ou isso, crocadil, plano linear marinar marxess, ainda melhor do que eu estava à espera, que fui marinar marxess, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 grande longe longe de um bairro que o modo nos casei e 51 brd lampu Está tudo visto. Não falta nada. Agora a fenda elevador para cima para a Rose. Observation Level. Tenho que tirar mais fotos agora à nova casa. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.